Música Emmanuel, Deus conosco, o Senhor está contigo. Ah, queridos, a palavra do Senhor diz, Isaías 56, 15, Porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habita no alto e santo lugar, mas habita também com o contrito e abatido de espírito. Recantarabalaia, para vivificar o espírito dos abatidos, aleluia, e vivificar o coração dos contritos. Pai, tudo que a Tua palavra diz que é, é. Tudo que o Senhor assume é um compromisso conosco. Nada pode mudar. Passarão a terra e os céus, mas as Tuas palavras não vão passar. Deus forte, Jeová Sabaó. Senhor na guerra, Senhor conosco. Deus Emmanuel, quando perguntavam pelo Teu nome, o Senhor disse a Moisés, diga que eu sou, meu filho. Eu sou o que sou. Eu sou o que Tu precisas. Tu és, Pai. Habitando no alto e sublime trono, mas habitando com o contrito e abatido de espírito. Com aquele, Pai, cuja oração é um sussurro, o Pai é regado por lágrimas, ou às vezes nem tem oração para sair da boca. Com aquele Senhor que do Seu íntimo clama pelo livramento. Tua palavra diz que Tu és o Deus que faz forte ao cansado e renova as forças daquele que já não tem vigor, Pai. Não tem vigor. E cantar a manai, suricantar e me anda. Eu oro nesse dia por essas pessoas, cujos joelhos estão trópicos, cujas mãos estão caídas. Cujos corações estão derretidos como cera no fogo, Deus, lhes falta força, Senhor. Envia o Teu anjo ao encontro dos Teus nessa hora, Deus. Envia o Teu anjo ao encontro dos Teus. Se necessário for, Senhor, envia Miguel para essa batalha. Remanai a cantar alabai. Tu não és homem para mentir, nem filho do homem que se arrependa. Por isso eu Te entrego o meu espírito, minha alma, meu corpo, da minha casa, do meu esposo, dos meus filhos, da igreja de Jesus, da nossa parentela, desse irmão, dessa irmã que ora comigo, de cada pessoa ligada a ele ou a ela. eu Te entrego a igreja, Senhor, a noiva, eu Te entrego, Senhor. Onde um coração aflito Te clamar, eu digo amém, a oração, e sei que o Senhor responde, o Senhor responde, o Senhor está pronto para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o espírito dos contritos. E eu peço esse milagre, nesta hora, renova-nos as forças. Pai, eu me lembro da experiência de Elias, quando ele pediu a morte para o Senhor. E o Senhor diz para ele, não, a Tua caminhada não encerrou, não. Você vai levantar, vai comer, e vai andar. Levanta os abatidos e prostrados, Pai. Tira do pó o desvarido. Tira do monturo o necessitado. Levanta-o. Levanta o Teu povo no Teu nome. Em nome de Jesus. Levanta a igreja Batista Filadélfia em Taguatinga. Levanta os ungidos, pastores e pastoras. Cada um, Senhor, na senda do Calvário, diante do rebanho e do ministério que o Senhor os tem colocado. Cobre as famílias pastorais e a liderança da igreja de Jesus na Terra. Com o Teu sangue. Acampa Teus anjos ao nosso redor. Dá-nos o Teu livramento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Seja forte e corajoso. Não temas nem te espante, porque o Senhor, Teu Deus, é contigo. Por onde quer que andares. Até amanhã e que Deus te abençoe.